Tô fazendo esse negócio quebrado É o que? É recalque? É, tô recalcado isso aí Não, é pra realidade na vida, né? Vamos pô, modelão aqui, aí olha pra essa cara de jumento Não tem vergonha na cara, não, só Olha aqui, olha o que eu faço aqui, ó Valeu Eu não quero comer, não quero comer Mãe, eu não Tá na manteiga, eu não gosto de salada Ô Gabi, agora conta pra nós O que você fez esse joelho, mostra um e outro Mano, olha o tamanho disso Olha, aqui tá de boa, aí você vira pra cá Olha, o que você fez, hein? Vira casaca você A Bélgica, você não sabe A Bélgica tirou a gente da copa, velho E você fica com esse chapéuzinho aí agora Você não tem vergonha, não? Aí ela falou assim Eu falei, não, pode levar Comprou até a fantasia de policial Verdade É verdade Você tá usando fantasia de policial, pro seu amor, é, Ana? Você escondeu a fantasia Ana, você escondeu a fantasia? Eu não Já fala a verdade Mentir é feio, você sabe Ô Arthur, você não pensa, você não vem não Porque eu vou começar a acertar os negócios E você vai ficar rascado Eu já vou avisando de antemão Você tá aqui, ó Na palma da minha mão, mano Que que é? Você tá na palma da minha mão, velho Você quer nem falar Muito bem Então começa a falar Você vai falar Você quer copar? Então fala Ô Arthur vai te complicar Não, 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 não Então fala então, vai, vamos ver Vamos copar Aí, deu a bola, deu a bola, deu a bola Não, 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 não Ela nem sabe o que ela vai falar Né, não Vai, Túlio Toca alguma coisa aí Mostra seu dom A intrusa Ana Vai lá embaixo também de novo Só pelo amor de Deus O que? Sério, né, velho Vamos, Ana, por favor Eu não vou não, vai pra porra Por que? Pra porra? Como é essa pra porra? Vai pra porra Vai se foder O que? Ana O que? Jogou o sujo, Ana Agora vai dançar Vai 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 Rebola E agora já tá liberada a sedução Todas as meninas É que eu sou bandida Erva venenosa Eu sou uma cobra Não é doido? Muito Muito responsável Só no telefone Você tá falando de mim? Não, mas é da sua cópia Eu, o menino empreendedor Desnego Andamos todos iguais Andamos Tá arrastado Ô, Gabriel Quando você tava mal A gente parava pra te esperar Agora que você tá com esse carrinho Você vai ficar deixando a gente pra trás? Ridículo Ele é muito ridículo É homenagem, meu anjo? É muito amor, é isso? Eu tô, tô, tô te admirando Ah, fofo Ridículo Senhora Senhora Meu Deus Que velocidade Ai, Gabriel Desculpa Eu não tenho maturidade pra isso Bora, bora Bora Acelera os carros Acelera os carros Vambora Vambora Eu achei que eu nunca ia ver uma cena dessa Túlio Você tem que ter mais rigor, seu idiota Mas tem que ser uma baliza perfeita Um cone e outro cone Não, tá errado É ao contrário, mano Você vai Ó, eu vou te ensinar, mano Você vai de frente Nossa, olha isso, mano Meu Deus do céu Não pega Não dá um Nossa senhora Vai, isso, de costas Vai Meu Deus Ó, dá pra chamar um táxi aqui, ó Dá pra chamar um táxi Não, tá ótimo Isso, de costas Vai Meu Deus Ó, dá pra chamar um táxi aqui, ó Dá pra chamar um táxi Não, tá ótimo Tá ótimo Meu Deus Meu Deus Gabriel, eu quero uma baliza Eu sou um cone Túlio é o outro Não, a baliza Não, a baliza é ao contrário A baliza é ao contrário Você tá entrando de frente É de costas Entra de... Gabriel Eu vou começar a fazer dieta A gente vai pegar um leite condensado agora pra fazer um brigadeiro Brigadeiro Fitness Que em vez da gente usar chocolate A gente vai usar achocolatado Olha, gente, que bonitinho Fazendo a compra sozinho Eu vou fazer uma baliza Eu vou fazer uma baliza Eu vou fazer uma baliza Os descontos que estão nessas plaquinhas Pra ver o que compensa Você tá parecendo sabe quem? O Julius Quem é o Julius? Você gastou um dólar Em fita adesiva Você pega O almacenho de compra A gente tá mais barato ali E aí vocês pegam Olha lá os valores Soma, entendeu? Isso, de costas Vai Meu Deus Ó, dá pra chamar um táxi aqui Dá pra chamar um táxi Tá, ó Meu Deus Meu Deus Olá, pessoal Olá Existe, existe Existe, existe Oi, pessoal Qual é o seu nome? Gustavo e seu nome? O que aconteceu com você? Onde fica o corredor da Apple? Onde fica o corredor da Apple? Obrigado A gente tá fazendo a compra Do mês Mãe Eu já falei pra minha mãe Não me fala o valor Eu dou o cartão pra você E você passa E eu não quero nunca saber Quanto foi pago nessa conta Não quero saber mesmo Segura Ai, Gustavo 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 Vai bater o carrinho Olha aqui o que temos Comidinha, comidinha, comidinha Comidinha, comidinha Sushis Inclusive, graças a meus stories Fiquem ligados Que eu vou dizer Qual é a promoção Que vocês vão ver O túnel só me ferra, né? Videogame Desliga essa merda O combo laranja mecânica deles No Uber Eats Você ganha outro de graça Não é não, Gab? Eu roubei todos os teus stories pra mim Obrigado Tranquilo Olha só que a galera do Sushi Todo dia mandou pra gente Inclusive tá rolando uma promoção deles Que vai rolar na quarta-feira A partir de quarta Vai ser quarta, quinta e sexta Se você comprar o combo Laranja mecânica deles No Uber Eats Você ganha outro de graça Não é não, Gab? É o cara Eu roubei todos os teus stories A promoção deles Que vai rolar na quarta-feira A partir de quarta Vai ser quarta, quinta e sexta Se você comprar o combo Laranja mecânica deles No Uber Eats Você ganha outro de graça Não é não, Gab? Gente Eu roubei todos os teus stories pra mim Obrigado Mano, você tá tirando um filho Vai cair, vai cair, vai cair Caiu 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 Vai, Gustavo, faz melhor Rafa, agora eu quero ver É você, é você, mano Eu confio Ih, Rafa, vai cair, velho Não, não tira daí Rafa Ah lá Mas sobrou pra quem? Eu falei Mas eu falei Eu falei Que a Boa Fui, Rafa, vai cair, velho É um Não, não, não Não, não tira daí Caiu Ah lá Fala Mas sobrou pra quem? Eu falei Não Eu falei Boa Fui, Rafa, vai cair, velho É um Não, não Não, não tira daí Caiu Ah lá Fala Mas sobrou pra quem? Eu falei Não Eu falei As cartas vão jogar Vai, Tobiris E aí, gente Qual que seria o que, querido? Seu ridículo Eu falando que se você fosse ganhar pode ser o seu feiticeiro Ridículo Ridículo, patrono Ridículo é você que deixa as cartas expostas Eu não Bye Tchau